Olá pessoal, nós gostaríamos de fazer um pequeno registro sobre os últimos acontecimentos aqui no Brasil especialmente essa pantomima que ocorreu domingo passado na Câmara dos Deputados Federal em Brasília com a consolidação do primeiro passo na tentativa de um golpe parlamentar contra a presidenta eleita democraticamente a companheira Dilma Rousseff o que a gente viu foi na verdade um circo dos horrores mostrando a face complicada a face inclusive com vários discursos fascistas, discursos perigosos de alguns deputados ali na Câmara para defender o processo de impedimento da presidenta da república para nós apenas um recado para o povo que conquistou vários direitos nos últimos anos não vamos permitir que um bando de responsáveis que foram eleitos, a maioria deles com dinheiro sujo nas eleições passadas com caixa 2 como a gente está vendo aí, vindo Deus sabe de onde essa grana que elegeu a maioria desses deputados, o povo precisa se mobilizar o congresso nacional atualmente em vigor no Brasil é uma das composições mais reacionárias e mais retrógradas dos últimos anos neste país, notadamente a Câmara Federal por isso é importante que as entidades da sociedade civil organizada mantenham a vigilância e a permanente mobilização para barrar esse golpe que está tentando ser dado no congresso nacional também devemos já nos preparar para as eleições de outubro vindouro já que é na base nas câmaras de vereadores e nas prefeituras onde são engendrados e fomentados os líderes políticos que irão compor as próximas legislaturas nas assembleias estaduais e nas assembleias federais vamos ficar atentos e mobilizados não vai ter golpe, o povo não aceita o desrespeito ao sagrado direito do voto e temos que garantir o que está escrito na Constituição Federal Brasileira